E aí galera da família de terra, beleza? Aqui é o Orlando. Hoje eu tô aqui com um colega aqui, Célio, né? E o Rafa, como é que chama aqui, Célio, a região? É próximo a Itaia Superba. Itaia Superba, Mogi das Cruzes. Nós temos o Rafa aqui que vai montar seu canal em breve. Vai ter um canal dois de jogo, né Rafa? E um trabalhando com o papai aqui, ó, que vai ser muito legal. É muito bonito ver essa relação pai-filho, né? Relacionando com a terra novamente. O Célio é um cara muito criativo e com muita vontade de construir a sua própria casa. Ele chamou pra dar uma consultoria, né? Eu tô aqui pra oferecer uma informação pra eles de como eles vão construir esse sonho aqui nesse espaço tão lindo. É um espaço que é incrivelmente lindo, ó. Cheio de verde, né? Próximo de qual que é a represa aqui, Célio? A igreja de Itaia Superba. Itaia Superba, né? Que é a Mogi das Cruzes. Então, olha aqui, ó. O Célio já tá viajando aqui, né? Tá pensando, imaginando, sonhando a casa. Então, isso aqui é muito legal, né? Você já tinha feito isso daqui antes, Célio? Maquete? Não. Como é que surgiu essa ideia? Como é que nasceu essa casa aqui da maquete? Ah, foi assim, a vontade mesmo de querer uma casa com qualidade de vida, né? Que é uma casa térmica, uma casa de barro. Aí o sonho foi surgindo, o local apareceu, Deus proporcionou esse local pra gente. Ah, que benção. E como foi surgindo, a princípio, vamos ter que ter uma maquete pra sentar, né? Pra sentar, pra visualizar o melhor local. Então, o primeiro passo foi a maquete. Cara, e isso aqui... E foi saindo, foi... Foi fluindo. Foi fluindo. Cara, e o legal, olha aqui, ó. É que ele fez... E aí, galera da família de terra, beleza? Aqui, Orlando. Hoje eu tô aqui com um colega aqui, Célio, né? E o Rafa, como é que chama aqui, Célio, a região? É próximo a Itaia Superba. Itaia Superba, Mogi das Cruzes. Nós temos o Rafa aqui, que vai montar seu canal em breve. Vai ter um canal dois de jogo, né, Rafa? E um trabalhando com o papai aqui, ó. Que vai ser muito legal. É muito bonito ver essa relação pai-filho, né? Relacionando com a terra, novamente. O Célio é um cara muito criativo e com muita vontade de construir a sua própria casa. Ele chamou pra dar uma consultoria, né? Eu tô aqui pra oferecer uma informação pra eles. De como eles vão construir esse sonho aqui nesse espaço tão lindo. É um espaço que é incrivelmente lindo, ó. Cheio de verde. Próximo... De qual que é a represa aqui, Célio? A Itaia Superba. Itaia Superba, né? Que é a Mogi das Cruzes. Então, olha aqui, ó. O Célio já tá viajando aqui, né? Tá pensando, imaginando, sonhando a casa, né? Então, isso aqui é muito legal, né? Você já tinha feito isso daqui antes, Célio? Maquete? Não. Como é que surgiu essa ideia? Como é que nasceu essa casa aqui da maquete? Ah, foi assim, a vontade mesmo de querer uma casa com qualidade de vida, né? Que é uma casa térmica, uma casa de barro. Aí o sonho foi surgindo, o local apareceu. Deus proporcionou esse local pra gente. Ah, que benção. E como foi surgindo, a princípio, vamos ter que ter uma maquete pra... Pra sentar, né? Pra sentar, pra visualizar o melhor local. Então, o primeiro passo foi a maquete. Cara, e isso aqui... E foi saindo, foi... Foi fluindo. Foi fluindo. Cara, e o legal, olha aqui, ó. É que ele fez...